E galera, Douglas Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje atualizado aqui para vocês, como fazer aí para forçar o cachorro vira level 4, cara. Estou na conta do zero, beleza? Level 132 do personagem, galera. Eu gravei um vídeo aqui mostrando, evoluindo, cruzando, vou mostrar já para vocês, acompanha o vídeo todinho até o final, não pausa e não avança, beleza? Para você entender certinho aí como é que funciona. Já atirei esse vídeo, já deixa o seu like aí para fortalecer que isso ajuda demais aí no desenvolvimento do canal, tá? Galera, vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês ele sendo transformado em level 4, tá? E eu vou explicando aí o que foi que eu fui fazendo, beleza? Vou criar esse cachorro, vou criar esse cachorro, esse cachorinho, este outro cachorro e olha aí, galera, ele veio level 4, porém ele não veio com amigo de verdade, né? E eu utilizei esses outros aqui e nenhum desses cachorros aqui forçou, forçou não, veio ele vir amigo de verdade, mas eu encontrei a sequência, tá? Então, isso é ótimo, beleza, galera? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Enquanto o jogo carrega aqui, tá, galera? Eu colei pasta ali, beleza? Para a gente poder estar seguindo o vídeo. O primeiro vídeo que eu postei, tá? É eu evoluindo, eu estou colocando, evoluindo os cachorros aqui na casinha, tá vendo, ó? Vou tirar aqui o som do jogo, beleza? Primeiro vídeo eu vou deixar tudo aí no comentário fixado, a playlist e o... É a playlist nova, vai estar todos esses vídeos aqui, ó, pode ver o level 130, eu colocando esses cachorros aí, tá? Explicando certinho, colocando, usando ração, beleza? Ó, adicionando todos os cachorros aqui, ó, e o meu Rottweiler aí, beleza? Então, esse é o primeiro vídeo, tá? Aqui é só eu evoluindo, explicando como é que funciona, o que eu vou fazer, a série, como é que vai ser e tudo mais, né? Este outro aqui, galera, já é o segundo vídeo, beleza? Esse é o segundo vídeo aqui, é quando eles cresceram, né? Eu coloquei eles ali, eles cresceram, beleza? E a gente verificou se é, ó, todos level 1, olha aí, ó, todos level 1, beleza? Aí eu verifiquei aqui se algum desses cachorros ia forçar ele vira level 3, né? Nem eu adicionei ração, ó lá, nenhum deles forçou, tá? O meu cachorro vira level 4, olha lá, o Kripto é o mesmo cachorro que a gente viu ali agora, que veio level 4, ó Eu fui, cruzei, é... eu expliquei no vídeo aqui, cruzei alguns casais, acho que foram uns 6, né? No total, pra eles poderem vira level 2, beleza? Olha aí, cruzando eles, certo? E aí o que acontece é que eu não postei o vídeo, eles cresceram, né, galera? Aí tá aqui, ó, eles cresceram, é o cruzamento, deixa eu colocar aqui, deixei tudo separadinho, Que eu falei, cara, tudo que eu fizer mesmo, eu vou gravar pelo menos a tela E depois eu vou mostrando aí, é, mostrando aí para a galera, tá vendo, ó O último vídeo que eu postei o segundo, o resultado é este daqui, tá? É, eu cruzei os cachorros de level 1, e eles vieram aí alguns, ó lá, cruzando ele, alguns vieram level 2, tá vendo, ó Ó, evoluí os de level 2, evoluí todos eles, e nenhum desses cachorros aqui forçou o meu, o meu hotvap Viner vir level 4, tá? Beleza, eu fiz o autosave aqui, e cruzei os cachorros de novo, tá? Já que nenhum deles forçou, eu cruzei os level 2 com o level 2, entendeu, ó Ó, cruzei tudo de novo, ó, level 2 com o level 2, beleza? Ó, level 1 com o level 1, cruzei todos os cachorros que eu tinha, beleza? Aí fiz o autosave aqui, voltei, ó, olha lá, beleza? Ainda tendo aquele cuidado para fazer o bug para vir cachorro fêmea, cachorro macho e tudo mais, E olha aí, evoluí todos eles, beleza? Cruzei, e esperei o tempo, olha lá, beleza? Esperei o tempo, aí não forçou vir amigo de level 4 de novo, tá? Olha aqui, essa é a última, essa é a leva que a gente tá ali agora, ó Essa é a leva que a gente tá aqui agora, que eu vou mostrar, pera aí Vou aumentar a tela aqui, beleza? Eles cresceram, olha aí, galera Cresceram, evoluí todos os cachorros aí de novo E nenhum desses cachorros aí, olha lá, evoluí todos eles Nenhum desses cachorros forçou, né? Ele vir o level 4, ó, evoluindo todos eles E cruzando de novo, olha lá, os level 2 com o level 2 Entendeu? Olha lá, level 2 com o level 2, beleza? Cruzei todos os cachorros de novo, separei bonitinho, beleza? Deixei, ó, os level 1 com os level 1 que ficaram Os que sobraram eu coloquei aqui pra baixo, beleza? Coloquei ali a alimentação de novo pra dar 24 horas, né? A ração ali também, olha lá E ficou aí, e agora é... Aqui eu esqueci de desligar o vídeo, beleza? É, aqui, ó Essa é a sequência, a última sequência aí, tá? De cachorros que a gente tá aqui agora Que vai prosseguir agora, tá vendo? Olha os filhotinhos aí, ó São esses mesmos aqui, ó Deixa eu mostrar, vamos entrar aqui agora no jogo Beleza? Então eu fiz todo esse procedimento Gravei tudo aí, evoluindo, cruzando Tudo do zero Cachorro de level 1, level 1, level 2, level 2 Entendeu? Beleza? O Rottweiler foi o que... O Rottweiler, ele vai funcionar com... Se você quiser forçar, funciona com qualquer cachorro Fusque, pastor e tudo mais, entendeu? Porém eu quero o Rottweiler, né, galera? Beleza? Olha aí, pode ver que é a mesma sequência Ó, essa daqui e essa daqui, ó Tá vendo? São os mesmos cachorros Eles cresceram aí E olha aí, galera Pra você... Você tem que descobrir aí agora A sequência Pra poder transformar o seu cachorrinho Em level 4 Pode ver Eu não vou utilizar ração Eu não vou utilizar ração, ó Vou evoluir Esse cachorrinho aqui Beleza? Evoluir esse de outro cachorrinho Esse outro aqui também Certo? E esse daqui Então vocês viram que ele veio Level 4, né? Porém eu não utilizei ração, ó Eu não utilizei ração Ele não veio level 4 Ele veio level 3 Beleza? Então precisa Estar utilizando aí a ração Tá? Outra coisa que eu vou mostrar Deixa eu colar pasta aqui agora Colei pasta mesmo Agora eu vou utilizar a ração Tá? Por isso que você tem que ir Testando todos os cachorros Um por um E vendo a sequência deles, ó Pode ver Agora eu vou evoluir Essa sequência aqui Se eu evoluir esse, ó Eu evoluir só esse E vou evoluir Esse daqui, ó Tá? E vou Vou evoluir agora O Hotfinder Ele vai vir level 3 De novo, ó Ele não vem Level 4 Ele só vai vir level 4 Se eu abrir esses 4 cachorros aqui, ó Vamos lá de novo Vou colar pasta, galera E vou abrir outros cachorros Desses daqui Pra vocês verem, ó Certo? Agora vamos colocar Outra sequência aqui Eu tô colocando ração Assim toda hora É... Porque eu tava testando A sequência, tá? Mas pode estar deixando A ração ali Beleza? É... Agora eu vou evoluir esse Ó Pode ver que eu evolui 4 cachorros Então vamos evoluir 4 cachorros, ó 2 3 E 4, tá? Ó Vamos ver aí Evoluiu nos 4 cachorros Só mudando a sequência Vamos ver se ele vai vir Level 4 Pode não vir Level 4, tá? Eu vou colar pasta De novo, galera Vamos ver se é esse Que tá forçando Ele virou o level 4 Então vamos colar pasta De novo Eu vou evoluir Esses 3 aqui E esse daqui Pra ver, vamos lá E galera Depois desse vídeo aqui Na conta inicial Do 0 Evoluindo o cachorro Do 0 De level 1 Cachorro que a gente Pega na fazenda Caixa de ajuda Esse Rottweiler Que vem no passe Vem em evento Beleza? Até cruzando Também aí E tal Se você pega Os de level 1 Beleza? Eu não acredito mais Se alguém falar Que não consegue Forçar o cachorro Vire o level 4 Que não consegue O amigo de verdade Eu não acredito Se alguém falar Dark não funciona comigo Tá fazendo errado Tá, galera? Beleza? Eu criei a conta do 0 Level 132 Tá? Beleza? Completamente iniciante Aí Uma conta iniciante E eu já consegui Com cachorros normais Padrões aí Que vem no mapa Fiz quietão De não comprar Nada no jogo Galera Não comprei Nada nessa conta Nada Completamente aí Free to play Digamos aí Beleza? E já forçou Agora vamos ver aí Então Ah, não tô conseguindo Cara É só seguir os vídeos Só seguir as dicas aí Que não tem erro Não tem Não tem Beleza? Vamos lá Colocar essa daqui agora 3 Quer dizer 2 3 E vamos Evoluir este daqui Tá? E o Krypton Olha lá Ele não veio O level 4 Tá vendo? Quando você precisa Ver a Qual cachorro A sequência Certinho Vai testando Cara Você tem tempo Fica aí Testa Cruzou os cachorros Caramba Tá demorando Testa esse Testa aquele Vai testando Um por um Vai fazendo sequência Abrindo dois De level 2 Um de level 3 Entendeu? Para você Encontrar Essa sequência No meu caso Aqui A minha sequência Eu encontrei A gente vai fazer Ela agora Agora Vamos para A sequência Eu fiz Todos esses procedimentos Aí do vídeo Né? Todas É... Para poder estar Encontrando a sequência E eu encontrei ela Tá? Eu até Na hora que eu tava Vendo Falei Caramba Tem um pouco Cachorro E agora? Será que Cachorro Eles vão conseguir? Então eu tenho que Evoluir esse Primeiro Beleza? Depois esse Tá? Esse daqui Galera E esse daqui Tem uma Ele tá vindo Level 3 Tem um desses cachorros Que ele tá vindo Level 3 Tá? Beleza? Que ele acaba vindo Level 3 E ele tá passando É... A... Habilidade dele Pra isso Olha aí Tá vendo Galera? Olha aí Só que ele não Veio amigo De verdade Né? Ele não Veio amigo De verdade Deixa eu ver Esse lutador Aí Lutador veio 150 Então eu já Encontrei a sequência Tá? Agora é só Eu ir mudando As habilidades Dos cachorros Né galera? Até eu conseguir Aí O amigo De verdade Vamos lá mudar Pode ver as habilidades Que ele viu Aqui Eu tenho 3 tentativas Porém agora É... Esses cachorros Eles estão vindo Level 2 Né? A gente notou aí Que cachorro de level 2 Level 3 Pra mudar a habilidade Tem que ser só de level 1 Tá? Porque se você usa Cachorro de level 2 Level 3 Aí ele muda mais De uma habilidade Você acaba perdendo aí Uma habilidade aí Que você nem viu Qual que foi Né? Porque ela Passou batido aí Então tem que ser Categoria de level 1 Beleza? Então a gente encontrou Essa sequência Galera É... Tem... Ó... Um desses cachorros Aqui era pra vir Level 3 Entendeu? Se eu não tivesse Evolui Se eu tivesse Só cruzado Vamos evoluir Todos esses aqui Normais Pra você ver Beleza galera Agora vamos Fazer aí A evolução Que nem eu falei Tem um desses cachorros Aqui que ele vem Level 3 Que tava vindo É... Por isso que tá forçando Ele Mas não lembro Qual que foi a sequência Você abriu todos eles E também não Já descobriu a sequência E... Beleza? Então a gente vai Evoluir esses 4 Aqui vai fazer um autosave Tá? É... Vou colocar a ração Aqui agora Veja Não precisa estar colocando É... Não vou usar Alimentação Não vou colocar Então o que que eu vou fazer Galera Eu vou evoluir esse Tá? Beleza? Eu vou evoluir esse Certo? Esse Certo? E esse Aí eu vou sair É... Do mapa Tá? Eu vou lá pro mapa global Pra fazer um autosave Tá? Que fazendo um autosave Galera É... É... Garantia que esse cachorro É que ele vai vir Level 4 agora Né? A gente já encontrou A sequência dele Se quiser cruzar Esses cachorros aqui De novo, tá? Pode estar cruzando eles Normalmente aí Beleza? Esses aqui Eu não vou estar utilizando eles Porque eles são de level 2 Vou até colocar eles Ali pra baixo Beleza? Então vamos fazer Um autosave Prontinho Galera Já fiz o salvamento Do jogo Aí vamos confirmar Agora pra ver Se ele tá vindo Level 4 mesmo Então Ele travou Agora com level 4 Tá? Já era galera Conseguimos aí então É... Realizar o procedimento Vamos mudar a habilidade dele aqui Ó Pode ver Agora qual que é o procedimento Aí o próximo vídeo No qual eu vou Vai ser lançado aí Pegando o amigo de verdade Né? Consegui forçar É... O cachorro vira level 4 Beleza? Agora vou estar juntando Um monte de cachorros De level 1 Beleza? Pra poder estar mudando As habilidades dele Beleza? Vamos mudar a habilidade dele aqui Pra você ver Mudar uma habilidade dele aí Ó Pronto Agora vamos ver aí Ó É... Eu vou evoluir este cachorro Aquela habilidade que veio pra ele Passou pra esse E agora vem uma habilidade nova Aqui para o cachorro Tá? Astúcia 0,25 e cão de caça E agora a gente vai mudando Essas habilidades aí Até pegar o cachorro Amigo de verdade Né galera? Beleza aí mano? O que você achou? Gostou do vídeo? É... Ficou com alguma dúvida? Deixe aí nos comentários Deixe o seu like Que é muito importante Também Tá bom? Se inscreva no canal Aí ó E agora é só Esperar aí As próximas Deixa eu até colar Passa logo aqui Pra meu cachorro Agora vou esperar Então antes do level 150 E começar a fazer invasões Já com Hotwiler Né galera? Tô usando lança de madeira Aí pra farmar os mapas Até o Hotwiler Amigo de verdade Bem ainda não tenho né? Vou caçar aí Não sei se eu fico Com o primeiro amigo De verdade Que aparecer Ou se eu escolho Um bem bacana Beleza galera? Então tá aí O vídeo de hoje Pra você aí Tamo junto Grande abraço E fui!